Hoje nós vamos falar algo mais prático, que é como usar o que a gente conhece, o nosso trabalho, nessa plataforma digital que hoje o mundo se encontra. Quer dizer, o que muitas vezes pode ser uma loucura, um limitador para nós, pode, na verdade, a gente sabendo a técnica, principalmente do som e de como fazer um bom vídeo, fazer um bom áudio e tal, ela pode nos dar mais projeção. E se a gente tem mais projeção, tem mais gente nos ouvindo, tem mais gente entendendo música clássica, tem um alcance maior. Então eu trouxe agora, foi essa ideia que a gente teve com o Neto, de trazer a experiência dele. Então eu já vou passar pra você, Neto, eu só queria fazer essa pequena introdução, porque eu sempre faço. Maravilha, Simone, prazer. Bom dia, bom te ver. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Neto Beloto, eu sou primeiro contrabaixo do Orquestra Pilar Mônica de Minas Gerais. Também estou desenvolvendo um trabalho como diretor artístico do Grupo do Contra, pra quem não conhece aí, não sei se todo mundo já viu ou não, mas é um grupo diferente, digamos que é uma orquestra diferente, assim, né? E por tocar um instrumento que já não é um instrumento tão solista, né, como um violino, como um cello, como um piano que a gente tem aqui, e um instrumento que acaba tendo menos oportunidade à frente das orquestras, né? Vamos colocar que a gente tá sempre trazendo violino solo, tem todo mês, piano tem todo mês. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, até mesmo porque o contrabaixo não tem um repertório pra isso, né? Pra fazer um concerto por mês, nem mesmo um concerto por ano, né? Ia ficar chato, rápido demais. Então, eu decidi criar esse novo projeto pra gente colocar o instrumento no mercado de uma forma diferenciada. E com isso veio também toda essa situação do mundo moderno, né? Do que a gente tem que fazer pra se adaptar a essa nova era digital, né? Se a gente parar pra pensar que nos anos 80, né, no Brasil, por exemplo, vou colocar o Brasil como exemplo aqui, veio, chegou no nosso país uma massa, né, das gravadoras inglesas e americanas, mudando todo o cenário fonográfico, toda uma forma de se entender, né, como a gente ia receber o áudio, como a gente ia receber o som, como a gente ia receber a música, o que a gente ia ouvir também. Isso também mudou, né? Se você colocar na história da música popular brasileira, quando chegam as gravadoras no Brasil juntamente ao Rock in Rio, né? Então, a gente coloca ali que Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, eles deixam de abrir, né, de abrir não, deixam de ser os shows principais de um festival ou de um evento pra sim abrir show de U2, de Queen, não que o Queen maravilhoso e o U2 também tem tantas coisas lindas e tal, mas a gente acabou colocando a nossa cultura, né, o que é feito aqui no nosso país atrás disso, né? Isso não é uma coisa do Brasil, isso foi imposto, né, pelas gravadoras americanas e inglesas. E hoje a gente tá vivendo um outro momento louco no mundo em geral e aqui no Brasil também, que é a era digital, a era onde a gente tem que se adaptar, tem que se adequar pra gente se colocar no mercado, senão a gente fica de fora. E aquele famoso ditado eu acho que vale em qualquer época, em qualquer mercado, em qualquer profissão, né? Quem não é visto, não é lembrado, né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que tá sempre promovendo o nosso próprio trabalho, né? O que não é fácil. Tem pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade, pessoas que não. Tem pessoas que conseguem fazer com mais qualidade e pessoas que não. A produção de conteúdo em massa é um negócio que... que sempre traz aquele pontinho de interrogação na cabeça de todo mundo. E aí, o que a gente faz semana que vem? O que a gente faz agora? Como que eu vou mostrar meu trabalho? Como que eu vou mostrar o que eu tô fazendo? O que que eu sou? Né? Quais são as frentes do meu trabalho? Como que eu me coloco no mercado? Né? Porque até mesmo, não falando só de música popular, mas da música clássica, que é a nossa profissão, a gente tem hoje pessoas despontando no Brasil. E essas pessoas são aquelas que conseguiram se adaptar bem ao mercado digital, né? Que estão usando as redes sociais, são pessoas que sabem gravar em casa, que sabem fazer vídeo, que sabem produzir. Então, isso é realmente muito, muito, muito importante nesse momento que a gente tá vivendo. Uma coisa legal disso tudo, que eu vejo, é que a gente acaba igualando um pouco, né? A situação. Não são só os grandões ou só aquelas pessoas que têm gravadora por trás, aquelas orquestras que têm Anaxos, hoje em dia, né? Tem Anaxos, tem a Doit, Gramofone, tem a Sony, a Panasonic também lançou algumas coisas eruditas. Então, assim, não são só essas orquestras que têm oportunidades. E não são só os grandões, os figurões da música, né? As pessoas que, um pouquinho de uma geração anterior às nossas daqui, que estão também tendo oportunidade. Às vezes, essas pessoas estão tendo até mais dificuldade do que a gente de se adaptar ao mercado. E é muito legal isso, porque a gente iguala, a gente consegue publicar um vídeo nosso. Se a gente souber como postar, souber a hora de postar, souber como marcar, como direcionar, como você vai publicar isso, a gente tem um alcance muito legal. E a gente consegue promover o nosso trabalho, criar o nosso público e também engajar um público que, muitas vezes, não conhece o nosso trabalho, né? Que é o que a Simone falou ali também, né? Da gente acabar criando um público para a música clássica. E, para isso, a gente tem que divulgar o nosso trabalho de uma forma legal, de uma forma interessante, saber como colocar isso no mercado, tá? Então, eu preparei aqui algumas coisinhas para falar para vocês sobre como eu tenho trabalhado, né? E como eu acredito que a gente possa facilitar esse processo de gravação, principalmente dos nossos instrumentos, que não é aquela coisa, a gente pluga um violão ali, ou põe o microfone no violão, uma voz e toca, né? Como tantas pessoas têm feito na pandemia, né? A gente toca esses instrumentos que, de uma forma ou outra, são um pouquinho mais complicados de gravar, né? De editar, de colocar no ar. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter, né? O básico, assim, vamos falar de vários padrões de gravação e do que a gente pode fazer. O básico, do básico mesmo, é um celular, né? Que eu acho que todo mundo aqui tem, hoje em dia, todo mundo tem um aparelho que, um smartphone, um iPhone, enfim, que possa gravar. Esse seria o equipamento básico para a gente ter em casa e produzir conteúdo. Depois disso, seria um computador, né? Aí a gente varia do Mac ou do Windows. Tanto o Mac quanto o Windows tem plataformas e softwares que a gente pode usar para a gente gravar, né? Eu trabalho aqui com os dois, por sinal. No Windows eu tenho o Pro Tools, eu uso um Pro Tools mais antigo, mas o que eu mais gosto de trabalhar é no Mac com o Logic Pro. Eu optei por usar o Logic porque é um programa muito fácil de mexer, é um programa fácil de editar, é um programa fácil de gravar. Ele já tem vários plugins lá dentro, né? Para quem não sabe o que é plugin, é como se fosse uma mesa de som. Vocês já devem ter visto uma mesa de som em algum momento da vida. E aí você vai equalizando, você vai colocando efeitos, você vai corrigindo a equalização, você vai mexendo em várias coisas lá. É um programa fácil, prático de mexer, que resolve muito bem todos os problemas que a gente tem nas gravações, seja de correção de frequência, tanto dos agudos, como os violinos, quanto dos graves, do contrabaixo, né? Não é um instrumento fácil de gravar. Aí para isso a gente precisaria de um microfone legal ou até mesmo um gravador, né? O que é muito comum no meio erudito, hoje as pessoas estão mudando um pouquinho essa ideia de como se gravar, mas já foi muito comum as pessoas comprarem e usarem aquele gravador Zoom, vocês devem conhecer aquele gravador da Zoom, sabe? Que é um negócio mais ou menos desse tamanho, como se fosse um microfone quadradão, bem grandão, ele tem ali um visor com os botões de controle da gravação. É um equipamento legal, tá? Que você também pode usar só o celular para fazer o vídeo e pode usar o Zoom para gravar o áudio. No Zoom você pode inclusive configurar a resolução da gravação que você quer. Normalmente, uma informação importante para vocês aqui do que a gente usa são as resoluções de 41, 44, 48, né? Música popular, por exemplo, usa 48. Aí tem as coisas do vídeo, que a gente grava vídeo em 44. Ou 41, né? Dependendo de para onde você vai colocar o vídeo. Mais comum até o 41. Isso tudo você vê. Quando você está no gravador, tem uma setinha embaixo, assim, você vai virando, você escolhe lá 41, 44, 48. Se você for gravar uma orquestra, por exemplo, como a gente grava aqui a Filarmônica, ou a própria OZESP que grava também, que vem um técnico de fora gravar, normalmente eles gravam em 98, 96. Aí já é uma qualidade muito, muito alta. Uma resolução muito alta. Que isso nem música popular as pessoas usam muito, né? Os estúdios gravam em 48. É uma diferença que muitas vezes não se ouve também. O mundo fala, ah, vou ouvir uma gravação em 48 ou uma em 96, 98. É uma coisa que não tem tanta diferença, assim, para a gente. Mas, na realidade, a resolução e a qualidade do processamento final do áudio é bem diferente. Isso faz uma diferença de equipamento para equipamento quando você vai ouvir. Tá bom? Falei do Zoom, então, do computador. Muitas pessoas têm me procurado, colegas da OZESP também, alguns da USB também me escreveram, perguntando para mim, Neto, como é que você se grava? Como que você está tirando esse som aí do contrabaixo? Como é que você está conseguindo fazer isso? E eu montei um setup legal para mim. Na verdade, desde pequeno, eu sempre quis trabalhar com estúdio, sempre gostei de estúdio. E hoje, aqui em casa, eu consegui montar uma salinha pequena, não é uma sala enorme, mas é uma sala onde eu consigo produzir tudo que eu quero, tudo que eu preciso, no caso, né? Que é gravar meu contrabaixo, gravar meu violão, gravar minha voz. O que eu uso aqui, basicamente, é um computador Mac para gravar. Eu tenho uma interface, eu vou até desligar ela aqui para mostrar para vocês o que é uma interface. Ela vai conectada direto no computador, via um cabo USB. Aqui eu tenho uma interface de áudio de dois canais, né? Ou seja, eu consigo gravar aqui tem os dois canais. Eu consigo gravar os dois canais juntos. Daria até para gravar um naipe, por exemplo, de seis violinos até. A gente coloca dois microfones em estéreo por cima e grava esse naipe. Uma coisa legal, gente, que precisa ter para a gente gravar instrumentos de corda é o seguinte. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um botãozinho aqui, 48. Esse 48 volts é o que liga o microfone de Phantom, que é o Phantom que a gente liga o microfone que é um microfone que tem mais qualidade. Tá, gente? Para a gente gravar o nosso instrumento. Não adianta a gente colocar o microfone ruim que o som não vai ficar bom. E existem microfones também que são relativamente mais baratos. Os equipamentos da Behringer, não sei se vocês conhecem, vocês podem até anotar aí caso alguém queira fazer pesquisa de preço e tal, os equipamentos da Behringer costumam custar menos. Eles copiam microfones de condensador da Neumann, por exemplo. Eles copiam placas da Fox Riot, da Apogee, que são marcas muito caras. Então, acho que você consegue comprar hoje, por exemplo, uma placa de som, uma interface da Behringer, uns R$350, R$400. E já consegue gravar com uma qualidade legal. para quem não quer investir em tudo isso, falar, não quero ter estúdio, não quero gravar no computador, não quero essa trabalheira toda. Uma outra possibilidade é um microfone USB que você conecta direto no seu celular com o adaptador. É importante vocês saberem que a qualidade não é a mesma, mas que funciona bem. Você já vai ter uma qualidade muito melhor do que gravar direto no seu celular. Esses links eu posso até mandar para vocês no começo da semana se vocês quiserem. Toda essa lista de equipamentos que eu estou falando, eu posso mandar para a Simone e para a Marja e elas colocam nos grupos aí, não sei se tem um grupo geral ou grupo dos naipes, elas colocam a lista desses equipamentos todos. Se alguém quiser tirar qualquer dúvida também, pode me escrever e me perguntar. Perfeito. Desculpa, Neto, só porque como a gente tem um pessoal de fora aqui, eu vou colocar um e-mail também da Academia Jovem Concertante para caso alguém que esteja assistindo e que não seja da academia queira essas informações, entre em contato com a gente por e-mail. Tá bom? Tá, legal. Gente, falando sobre o celular, que é o mais comum de todos os equipamentos, que eu acho que é o que todo mundo está usando para gravar hoje em dia. Como é que você grava com o seu celular? O que você faz com o seu celular? A primeira coisa que você tem que pensar é como que eu vou gravar e vou produzir um vídeo meu. Então, assim, eu acho que a gente tem que testar, porque de aparelho para aparelho muda muito também a resolução. Uma coisa que eu falo direto, de cara para vocês, é que o celular comprime tudo. O que é compressão? Ele achata tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Ele coloca tudo num padrão. que é aquele papo que eu falei dos anos 80, quando chega a indústria fonográfica americana e britânica explodindo no Brasil. O que eles colocam no Brasil? Ah, por que hoje em dia a gente vai ter um CD com orquestra? Porque antes a gente tinha CDs com orquestra. O CD tinha várias orquestações diferentes, instrumentações diferentes durante as faixas todas. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais comum ter um disco com baixo, bateria, guitarra, violão, piano e voz. É raro ter uma orquestra num disco. É um luxo. Hoje em dia virou luxo. Antigamente não era luxo. Era normal. Mas também se usava menos a compressão. E aí veio essa indústria toda e trouxe esse negócio da compressão porque eles colocam tudo isso num volume mais fácil de ouvir na rádio. Não tem tanta alteração de dinâmica. E fica tudo achatado. Então uma coisa importante vocês saberem é, por exemplo, vou mandar um vídeo meu para um concurso de uma orquestra. ou para um concurso de um festival que eu quero fazer na Alemanha ou nos Estados Unidos, por exemplo. O que acontece? Se você gravar no seu celular você tem que estar ciente que além do som vir cheio de ruído, além do som vir um pouquinho sujo, não vir um som limpo e perfeito com todos os harmônicos do seu instrumento, ele vai vir mais achatado. Então você vai ter que exagerar demais a dinâmica. Caso tenha um excerto orquestral, por exemplo, onde a gente tem que a gente ter a obrigação de fazer todas as dinâmicas que estão na partitura, senão a gente não passa no concurso, a gente vai ter que exagerar muito mais para que isso apareça numa gravação de celular. O que eu sugiro para vocês? A gente tem que ter alguns equipamentos básicos também. Hoje em dia tudo mudou. Da mesma forma que a gente luta os alunos a gente luta para comprar corda, ah, eu quero comprar um arco bom, quero comprar breu, isso, aquilo, a gente tem que comprar algumas coisinhas básicas para a gente viver no mundo de hoje. Que é, por exemplo, ter um tripézinho de telefone, eu estou com outro aqui até que eu estou usando para falar com vocês agora. Tem uma luz, eu tenho essa luz aqui, eu tenho um LED aqui, ó, forte. Tenho esse outro aqui também. Esse aqui é mais comum, né? Para quem é blogueiro aí já sabe que o pessoal todo usa esse tipo de coisa aqui. Com isso daqui você já faz muita coisa. O importante é você saber onde colocar o seu telefone na hora de gravar. Uma dúvida assim, como que você grava? É a mesma coisa quando eu vou gravar meu contrabaixo aqui no estúdio com o microfone. Hoje eu achei um setup super legal, mas eu já sei que, por exemplo, eu quero pegar mais grave do meu instrumento, eu coloco o microfone mais para baixo. Eu coloco o microfone em uma região ali mais para baixo do F e tal. Eu quero pegar mais um som com mais harmônico os instrumentos, quero pegar os pizzicatos legais e o arco legal também, eu coloco ele um pouco em cima. Aqui, vou até pegar o instrumento para vocês verem. Posso colocar o microfone mais ou menos aqui, assim, nessa direção, sempre apontando para cá. se eu quero mais grave, eu coloco ele aqui mais para baixo. Normalmente, eu gosto de colocar aqui, eu acho que o som vem mais cheio de harmônico. O microfone fica aqui. Por exemplo, com isso, eu vou fazendo os testes, testes, é claro. A gente não coloca o telefone ou o microfone, qualquer coisa que seja, e sai gravando. Isso que é a coisa, a grande coisa chata do mercado digital e de tudo que a gente está vivendo hoje é isso. A gente não pode falar, eu vou estudar 50 horas e vou gravar a chacônia de bar, por exemplo. Fala assim, não vai rolar você sair fazendo isso, sendo bem sincero. Você vai ter que colocar seu telefone, vai posicionar ele, normalmente, se você colocar na câmera de selfie, a qualidade é inferior, então, se você tem que colocar o contrário, você tem que apertar o botão, ir lá pegar seu instrumento, gravar, uns 30 segundos, ouvir. Aí, o que você faz depois? Fecha o vídeo, coloca lá de novo ele, meio metro de distância, mais longe. Faz um outro vídeo, entendeu? Então, tudo isso é muito complexo. Na verdade, se você tiver dois telefones, pegar emprestado do pai e da mãe, em um você grava o áudio, que o ideal é colocar no mínimo, uma informação importante, no mínimo, um metro de distância do seu instrumento. Não coloque o telefone tão perto do seu instrumento, porque não vai chegar legal. Os nossos instrumentos de orquestra, eles mandam um som muito direto. e do jeito que chega, estoura tudo, comprime, aí fica aquele som achatado e rachado, sem qualidade. Então, colocar no mínimo, com um metro de distância, o telefone. Se você conseguir colocar um telefone para gravar o áudio e um outro para gravar o vídeo, depois você sincroniza. Aí vem uma outra ferramenta que eu vou falar aqui, que são os programas de edição de vídeo, que a gente também tem que aprender a usar. então essa é a diferença básica de quem, por exemplo, está estudando hoje em dia. Eu acho que até as universidades deveriam incluir um curso de produção musical e de marketing digital, porque o marketing digital é uma das coisas mais importantes no dia de hoje. O músico não vive mais sem o marketing digital. É claro, você pode passar no concurso de uma orquestra, mas às vezes, para você até chegar a fazer um concurso de uma orquestra, você vai ter que fazer um vídeo. do jeito que as coisas estão andando, possivelmente, isso venha a acontecer. Ainda mais com essa pandemia, vamos supor que abra um concurso no começo do ano em alguma orquestra, a primeira seleção com certeza vai ser por vídeo. Então a gente tem que estar pronto e preparado para disputar dentro desse mercado. Tá, pessoal? Então eu sugiro para vocês que coloquem o telefone e vão testando. Da mesma forma que eu faço com os meus microfones aqui. Hoje em dia, eu gravo em estéreo. O que é o estéreo? O estéreo é o LR. É quase como se você fosse em um show e tivesse os dois lados de caixa. Você tem um palco no meio, uma caixa do lado esquerdo e uma caixa do lado direito. Eu gravo em estéreo sempre porque eu consigo uma qualidade melhor. Mas isso aqui, eu já tenho uma placa e tenho dois microfones legais que eu coloco posicionados. A gente tem que colocar os microfones ou assim, ou assim, direto nos instrumentos. Se você cruzar os microfones ou colocar eles ao contrário, por exemplo, a gente pode ter uma inversão de fase, um cancelamento de fase. Isso é um termo técnico, mas isso atrapalha totalmente o som. O som não vai ficar legal. Então, de qualquer forma, como a gente não tem um técnico em casa para gravar sempre, como a gente não tem, muitas vezes, os equipamentos mais adequados, o mais importante é ter paciência. Eu falo isso para os meus colegas. tem amigos aqui que estão querendo trabalhar com o estúdio, começar a se gravar, se produzir e fazer outros trabalhos também por fora da orquestra, por exemplo. E eu falo que o estúdio é realmente um exercício de muita paciência, de calma. Por isso que é legal você ter um lugar gostoso na sua casa também para você trabalhar. Um lugar que você goste de ficar no seu quarto, numa salinha, qualquer canto que seja. É você montar o seu espaço para você trabalhar com conforto e um lugar onde você tenha paz para trabalhar. Porque vai demandar tempo, paciência, energia, tudo isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente pode sempre pensar e montar o setup para o que a gente vai usar. E como que a gente sabe o que a gente vai usar? A gente só vai saber o que a gente vai usar quando a gente souber como a gente quer se colocar no mercado. Então, você violinista, você violista, tielista, ou contrabaixista, pianista, o que vocês querem fazer, gente? Onde vocês querem chegar? O que você quer mostrar do seu trabalho? O que você quer gravar? É importante a gente saber, a gente se perguntar isso para saber onde a gente quer chegar. Isso é em geral na vida. É com estudo também do dia a dia. É o que você quer fazer. Você quer ser solista? Você quer estudar numa universidade fora do país? Você quer tocar em orquestra? É para tudo. É uma organização na vida. E esse tempo que vocês jovens estão vivendo agora de estudo e de tudo mais é um tempo muito precioso. Entendeu? Que muitas vezes não volta. Por exemplo, eu deixei de fazer um negócio na minha carreira que eu me arrependo muito. Que foi de ter estudado mais a fundo improvisação da música popular. Se naquela época eu estava estudando contrabaixo e eu tivesse tirado meia horinha por dia e estudado isso também, hoje em dia o mercado estaria ainda mais amplo para mim. Eu já estou me adaptando a esse mercado porque eu gosto de trabalhar com esse mercado também. E eu acho que é importante a gente pensar nisso também. É tirar um tempinho do dia para a gente ter um plano B, uma outra possibilidade. Não que a gente deva deixar de acreditar nos nossos sonhos. Porque quem não sonha e quem não almeja não chega em lugar nenhum. A gente tem que sonhar lá em cima e tem que buscar. porque não adianta eu ficar sonhando dentro de casa parado, olhando para o céu achando que vai cair. Porque não vem. Não vem. Não vem para mim e não vem para ninguém. A gente tem que correr atrás. Então é colocar o foco, colocar eu quero fazer isso, eu quero chegar lá. Só que para chegar lá a gente tem que subir uma escada, tem que passar todos os passos para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. Entendeu? E hoje em dia é assim, indispensável a gente se colocar no mercado. sabe? A gente se colocar, a gente mostrar o nosso trabalho, a gente tem que mostrar o que a gente é, o que a gente faz. Criar o nosso público e pegar o público dos outros também. Misturar o nosso trabalho com outros públicos para a gente conseguir viver nesse mundo doido que a gente está vivendo. Entendeu, gente? Então é muito importante. Está ridículo isso aí. Oi? Alguém está com a... Alguém está com a coisa aberta. Deixa eu ver aqui. Acho que já fechou. Foi sem querer. Alguém deve ter falado com outra pessoa porque só está aberto. A academia que fechou agora, eu e você. Vou fechar o meu, vai ficar só o seu microfone aberto. Tá? Tá. Então é muito importante, gente. A gente está preparado para tudo. Tá? E não é separar as coisas, não. Eu acho que a gente... Existe muito essa separação, esse preconceito de tudo na música, na orquestra, no pop também. e a gente não deve separar. Um dos maiores gênios da história da música ocidental, na minha opinião também, que é o Leonard Bernstein, fazia aqueles concertos para a juventude, que era uma série de programas de televisão, onde ele apresentava a música erudita e a música popular como uma coisa só. A música é uma coisa só. E o que é ser um músico profissional também, na minha opinião? É você estar preparado para tudo. É você sentar numa orquestra e tocar todos os estilos. E você mudar a articulação e você saber como se portar no ensaio. Você ser rápido e prático, tá com o lápis na mão. A Simone, por exemplo, faz muita música de câmera. Ela sabe que, às vezes, ela tem um ensaio, dois ensaios para resolver uma peça complicada. Ela tem que ter um timaço ali com ela. Senão, ela não vai resolver. E no mundo profissional é isso. A gente tem que estar pronto, tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, quanto mais experiências vocês jovens tiverem com música, melhor o desempenho de vocês em tudo. Entendeu? Nada atrapalha, nada é ruim, nada é jogado fora. Então, vivam isso também. Aproveitem isso. Aproveitem esse tempo que vocês têm que estão estudando agora e talvez tenha um pouquinho mais de tempo do que a gente que vive na loucura de orquestra, de trabalho, de produção, de estúdio, de solo, de um monte de coisa. Às vezes, a gente acaba não tendo tanto tempo para fazer, para estudar uma coisa nova. Tem que se virar, tem que estudar de madrugada, tem que pegar, abrir o computador, aprender a usar o software de estúdio, aprender a fazer vídeo, aprender a posicionar a luz, um tanto de coisa. Então, aproveitem esse tempo que vocês têm. Esse tempo é muito, muito, muito precioso. E isso está totalmente ligado à forma que vocês vão se colocar no mercado. Entendeu? Eu posso conhecer a Simone, por exemplo, a primeira vez que eu vi a Simone eu já conheci ela de cara como uma pianista muito bem sucedida dentro do mercado de música de câmera. É uma das pianistas mais cotadas aqui do nosso país. Vamos fazer música de câmera, então tem a Simone, tem o Christian Boudou, entendeu? Tem essas pessoas, são pessoas legais que a gente sabe que a gente vai fazer um bom trabalho. Só que ela se coloca... Eu adoro, desculpa, eu adoro quando falam Simone e o Christian Boudou, já me colocou lá em cima, já me botou perto do Christian Boudou, está ótimo. Obrigada. O Cris é ótimo, você também. São pessoas, pessoas maravilhosas que estão fazendo algo pela nossa classe, algo pela nossa música, entendeu? Isso é importante. Isso é importante. Muitas pessoas me perguntam assim, aconteceu um episódio engraçado comigo, que eu nunca postei vídeo meu cantando, tocando violão, nem nada disso. E eu estava postando muitos vídeos tocando contrabaixo e tal, aí postei algumas coisas tocando estetos de orquestra, que me pediam também. E aí eu postei um vídeo meu tocando violão e cantando, aí no dia seguinte eu fiz um stories onde eu coloquei assim, ah, semana que vem voltam os vídeos de contrabaixo para vocês e tal. Aí quando eu abri o meu Instagram tinha uma lista assim, um monte de mensagem e a galera falando, não, continua cantando, não põe contrabaixo não, que é muito chato. Eu me senti super mal, depois eu até fiz outras falando, gente, eu sou contrabaixista, eu não sou cantor, entendeu? Então vamos ver, olhem o meu trabalho como contrabaixista também, por favor, assim, é o meu trabalho aquele, na verdade, não é esse. Entendeu? Mas com isso eu acabei ganhando o público, acabei aumentando o número de pessoas. Nas minhas redes, que era muito pequenininho, na verdade, eu comecei a usar a rede social para valer na pandemia. Antes disso, eu fazia uma postagem por mês, cada dois meses, não fazia stories nem nada, assim, eu comecei a usar na pandemia mesmo. Eu comprei um curso de marketing digital e fui trabalhar com isso agora e consegui aumentar bastante o meu público. Com isso, apareceram novos trabalhos também, novas oportunidades. Hoje eu consigo, hoje eu tenho uma produtora aqui em Belo Horizonte, entendeu? Qualquer pessoa que precisa de gravar uma orquestra, um instrumento de corda ou de um arranjo para uma orquestra, qualquer coisa, eles me ligam. Mesmo que eu não faça o trabalho, eu sou a pessoa que vai indicar para outras pessoas fazerem, entendeu? Então, assim, eu estou me colocando nesse mercado, estou criando o meu público para esse mercado e sempre aberto. Eu não me restringi apenas a falar ah, eu só toco na fila harmônica e eu só toco concerto de contrabaixo solo, não faço mais nada. Eu posso fazer isso também, mas você tem que estar ciente que no mundo de hoje tem poucas vagas nas orquestras, as orquestras estão balançando no Brasil e, assim, a gente tem que estar de olho em tudo. Nem que seja por um período de tempo, mas que a gente passe por isso, assim, trabalhando, né? Tem vários músicos aí que estão conseguindo trabalhar bastante na pandemia, tem outros músicos que estão no buraco porque não conseguiam se adaptar a esse mercado, não conseguiram reproduzir conteúdo e tudo mais. Enfim, falei pra caramba de várias coisas. Vou voltar um pouquinho na gravação. Falei do áudio pra vocês, tá? De como gravar, então vamos lembrar de posicionar o telefone no mínimo, gente, no mínimo, no mínimo, com um metro de distância. Tá? Aí você vai testando. É impressionante isso, mas você pode colocar ele um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra trás. Isso faz uma diferença enorme de timbre, tá? E da captação também. Se vocês conversarem com os grandes técnicos de gravação, seja de orquestra ou de pop, vocês vão ver que eles vão falar o que é a parte mais difícil da gravação. é a captação do som. E você imagina que eles estão trabalhando com microfones de altíssima qualidade. Vocês já devem ter visto um técnico que vai lá e pega o pedestal e baixa 10 centímetros. Isso é verdade, isso é real. Isso muda muito na captação de som. Então, assim, a gente tem que ter essa paciência de testar. Se você quer fazer uma gravação bem feita, é testar. É colocar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho pro lado. e a mesma coisa a gente vai fazer com a luz. Entendeu? A gente tem que ter ou ter uma coisinha dessa de LED ou aquele outro lá de blogueiro do Instagram que o pessoal usa. Você coloca a luz aqui atrás do seu telefone e fala na frente. Agora, a luz que eu mais gosto, sinceramente, de gravar, que eu tenho testado também, que eu acho muito bacana, é a luz natural do dia. Eu acho que é a luz que mais funciona. se você tem um lugar na sua casa que você pode abrir uma janelona grande, entendeu? E vai entrar uma luz natural do dia, essa luz é a melhor pra você gravar seu vídeo. Se você gravar de noite ou tiver meio escuro, ou só aquela luz com a sala fechada, a sua imagem vai começar a ficar quadriculada e não vai ficar tão legal. Quer ver? Eu vou fechar aqui e vou desligar as luzes pra vocês verem o que acontece. Agora eu vou ligar só a luz da sala. Eu acho que a minha imagem fica bem pior, né? Do que ela tava antes. E a gente vai perdendo interesse também, né? Quando a luz tá ruim. Exatamente. A gente vai perdendo interesse de ficar olhando. Exatamente. Aí você faz um vídeo com luz ruim e não é uma coisa legal. Agora eu abri a janela aqui, por exemplo, entendeu? Aí pra quem gosta de tirar foto, tem sempre aquele lugar na casa que a pessoa tira foto. Você acha a luz do lugar da sua casa onde você vai tirar sua foto, entendeu? Que sua pele vai ficar mais bonita, que seu olho vai ficar mais bonito, que vai ficar tudo mais bonito, enfim. Você pode achar, tem os lugares que você encontra e você tem uma luz melhor que você consegue fazer isso com mais qualidade. Ah, então a luz é fundamental, é importantíssimo a gente achar o ponto da luz. Tá, gente? Não se esqueçam disso. Fazer um vídeo bem feito tem muitas coisas. Deixa eu abrir aqui pra ver o que mais tem. Oi, Simone. Eu posso fazer uma pergunta? Você falou muito, nós vamos falar dentro do que você tá falando, porque eu sempre tenho milhões de ideias que eu fico querendo compartilhar. Em primeiro lugar, só de assistir essa meia hora da sua aula, eu já me achei uma jeca fazendo meus vídeos. Já quero tirar tudo. Porque, tipo, tem um monte de coisa que eu pego no meu celular e boto ali. Eu tenho um lugar que eu posiciono que ele fica melhor. Mas, enfim, eu posso, depois eu quero ver essa listinha do que eu posso ter na minha casa. Claro, eu não aprendi nem no Brasil, nem na Noruega, nem nos Estados Unidos, nem na Suíça, onde eu estudei, como fazer isso. Mas esse é um novo momento, é um novo mundo. E se ele tem esse desafio, ele tem um lado bom, que é o que eu sempre falo, que a gente pode atingir mais pessoas. você falou um pouco também do branding, né? O que é branding, né, gente? Quem aí está por dentro, deve ter gente que sabe mais do que eu, mas eu vou aproveitar para falar para geral, é você se posicionar no mundo digital. Por favor, nós somos, vocês são jovens, né? Eu já faço tempo, mas eu me sinto jovem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem a tentação no Instagram de ficar como consumidor. de ficar só vendo as coisas e deixando o Instagram levar a gente, ou deixando o YouTube levar a gente. Não faça isso. Leve você. Fale, eu quero X tempo do dia para fazer isso. Eu tenho um assunto para tratar no Instagram, eu quero me colocar, eu vou colocar X número de conteúdo por semana, porque vocês vão perder tempo e energia. Além de tudo, nós somos músicos. O que mais dá engajamento é músico tocando. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem tanta gente lá que não é músico que fica usando o Instagram, mas porque sabe se posicionar uma hora aparece tocando, aí tem um, não sei quantos views. Nós já somos músicos. Eu sempre falo, existe dois tipos de gente no mundo que são músicos e os que queriam ser. Então, nós já somos músicos. Então, vamos usar isso para o melhor. Tem perguntas aqui direcionadas. Gostaria muito de saber também qual é o melhor microfone para o celular. Essa pergunta aqui, muita gente, eu também queria saber. Já foi a segunda vez que alguém faz uma pergunta dessa, depois tem uma pergunta do Jonathan. Dá uma olhadinha aí no chat. O microfone para celular, vocês dizem, é o microfone que eu falei que encaixa o cabo USB. É esse que vocês querem saber? Acredito que seja, né? Poliana. A Poliana que fez a pergunta. Tá. Ô, Poliana. o melhor microfone que eu já vi para celular é um Shure. Eu vou até ver se eu acho o link dele aqui. Eu mando para vocês. Para o celular. ele é um kit de microfone. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu não sei se eu vou conseguir enviar aí agora, mas eu vou salvar aqui e vou enviar tudo para vocês depois. Vou abrir várias páginas aqui. É um microfone que você encaixa ele com o adaptador onde vai o carregador do seu telefone. Ele já é um condensador. E aí você pode usar ele para gravar. A única coisa que eu não sei responder exatamente com precisão é se você consegue gravar o vídeo e o áudio ao mesmo tempo quando você conecta esse microfone. Tá. Mas com certeza você vai ter um áudio de mais qualidade. Eu acredito que com as plataformas que a gente tem hoje em dia, você, por exemplo, se você tem um iPhone, você pode colocar um microfone desse e gravar direto no GarageBand, que é uma plataforma da Apple. no seu iPhone. Você pode editar esse áudio dentro do seu iPhone. Então esse microfone já é um condensador aqui. Primeiro que eu achei que custa 3 mil reais o microfone desse. Ele é carinho. Mas assim, gente, a gente tem que entender algumas coisas que é o seguinte. Quanto custa um instrumento bom? Quanto custa um arco bom? Por que o microfone a gente tem que pagar 100 reais no microfone? E a gente tem que tocar um instrumento de 70 mil, de 200 mil reais? Que é o que todo mundo almeja, né? Falar, vou tocar um instrumento italiano antigo, maravilhoso, um instrumento caro. Vou tocar num arco de 7 mil reais. Um piano, nem sei quanto custa um piano bom, mas é caríssimo também. Imagina se a Simone vai tocar num piano Cássio lá na casa dela? Não, ela quer tocar num piano bom. Ela quer ter um piano de cauda, sabe? Um Steinway. Ou um piano de armário bacana pra ela tocar na casa dela? Então a gente também, os microfones são assim também. Tem microfone ruim, tem microfone bom. Tem um tipo de microfone que é cópia do microfone DPA. Essa é uma informação valiosa também. O DPA é o microfone mais usado no mundo pra fazer som ao vivo de orquestra. O que é aquele microfonezinho de lapela. Eu tenho um DPA aqui e vou mostrar pra vocês. É chatinho de tirar. Olha só como ele é frágil esse microfone. O cabinho dele é super fininho. e é uma coisinha super pequena. Esse microfone é DPA o nome dele. D-P-A. Tá bom? Essa fábrica produziu esses microfones tanto pra cordas quanto pra metais e sopos e madeiras. Enfim. Pra piano, por exemplo, Simone, eu não indico o DPA. Eu já indicaria um outro microfone. Eu vou te falar dele depois. O DPA é um microfone muito legal porque ele é equilibrado. Ele chega nas pontas nos 20 Hz antes do grave quanto do agudo. Ele chega legal ali em todas as pontas. Então, o microfone que capta bem ele pega várias frequências você trabalha bem com ele. Ele é limpo. O som é cristalino. Aí, como existe a China e a gente conhece muito bem a China aquela maravilha, né, gente? Criaram um outro microfone que é bem mais barato que o DPA hoje. Eu acho que custa de 3 mil reais. E aí, criaram outro microfone, vários outros, mas na verdade o que eu mais gostei de todos os que eu provei foi esse daqui. Que é um super luxe. É o nome desse microfone. Esse microfone custa 400 reais. Tá? E quem quiser comprar um microfone desse fala comigo que eu mando o contato direto do representante dessa marca no Brasil que eu tenho o contato dele. Olha só. Ele é parecido com o DPA. O acabamento é pior. Ele tem uma presilha aqui, ó, que você coloca e prende no seu instrumento. No caso de você gravar na sua casa, não prenda no seu instrumento, tá? Coloca em alguma coisa. Pega um cabo de vassoura, alguma coisa, põe de pé ali no canto ou na estante mesmo. Põe uma estante longe, prende ele assim. Não coloca tão perto, tá? Porque quando a gente tá gravando assim, o microfone fica um pouquinho mais afastado. A gente não coloca o microfone na boca do instrumento. Isso é pra fazer ao vivo, tá, gente? Fazer live, pra fazer show, concerto ao vivo. Tá? Então, esse microfone aqui, o Superlux, custa em torno de R$400,00. Tá? Ele precisa de um adaptadorzinho pra ligar nesse cabo, que deve custar mais uns R$100,00, mais ou menos. Tem esse adaptador, que já vem com o Power Phantom, o Phantom Power, né? Que são aqueles 48 volts que você liga. Em qualquer mesa de som que você ligar, esse microfone vai funcionar. Legal. Você coloca aqui e aqui já tem aquela entrada do carro, aquela banana do carro do microfone. Tá bom? Quanto ao microfone do celular, o Shure é legal. Eu posso dar uma pesquisada. Eu não conheço outras marcas, mas eu sei que tem um microfone de celular que custa em torno de R$500,00, que você pluga ele direto. E tem um colega aqui da Filharmonica que comprou, tá gravando com ele e tá satisfeito. Tá? Se vocês tiverem interesse, eu também posso perguntar pro André qual é esse microfone, porque é um custo-benefício bem mais baixo, né? Você pagar uns R$500,00, plugar o microfone no seu telefone e gravar. Eu aconselho você a baixar um aplicativo no seu telefone. Se for um iPhone, baixa o GarageBand, que é um software de gravação. Ele é bem mais simples do que o Logic, que eu uso aqui, do que o Pro Tools, mas ele edita super legal, ele tem ambiência. Por exemplo, se você consegue gravar num lugar seco, é o ideal, porque aí você coloca ambiência. Hoje em dia, com a tecnologia, é uma coisa tão louca. Eu vou até abrir aqui uma sessão de gravação minha e vou mostrar pra vocês um negócio maluco que nem eu acreditei quando eu vi isso aqui. Que é um daqueles plugins que eu tava falando pra vocês. Ele chama Audio e ele tem as mais famosas do mundo. ou pode se gravar se você tiver uma sala como eu tenho aqui. A minha sala é seca, mas ela é... Ela tem madeira nela também. Entendeu, gente? Olha só, eu coloquei madeira na sala toda aqui. Aqui em cima tem um carpete pra deixar mais seco. Aqui ajuda a dar uma isolada. Madeira, madeira, madeira. Meus fones, microfones, enfim. É isso aqui. Aí com isso eu posso escolher a ambiência que eu quiser, por exemplo. Olha só que interessante isso que eu tenho aqui. Isso aqui é a mesa de som, né? Aqui a gente tem violino, viola, cello, dobra, um monte de coisa. O plugin que eu falei pra vocês é esse daqui. Olha só que interessante. Ou seja, você pode se gravar na sua casa e depois você vem e coloca você tocando aqui na sala do Filharmonica de Berlim. É até engraçado isso. Mas você pode colocar essas ambiências. Tem várias salas do mundo. Tem na Áustria, tem em Los Angeles, tem a Conseguiabó de Amsterdã. Entendeu? Então, assim, o que eu falo é que além da gente investir nos nossos instrumentos, a gente também tem que investir nessa parte digital pra gente gravar com qualidade, pra gente gravar bem. Alguém perguntou o nome do plugin. Esse plugin chama Outverb. Esse daqui que eu uso é o Outverb 7. Ele vem com um pacote dele. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui disso aqui pra vocês. Não sei se eu consigo tirar agora. Eu vou abrir ele de novo. e vocês batem um print aí, alguma coisa do tipo. Olha só, gente. Ele vem dentro de um pacote. Eu vou abrir aqui de novo pra vocês pintarem. Que é esse daqui, olha. Você vai digitar isso aqui primeiro pra procurar ele. Não tô conseguindo ler aqui porque eu tô com o telefone na frente. Audio Easy, depois o Outverb 7. Ah, todo mundo. Que é esse plugin. Olha só, ele já começa a primeira sala que ele dá de referência aqui. É uma sala com um piano, um estúdio grande. E é realmente impressionante o resultado desse plugin, pessoal. Porque você gravou numa sala sequinha e você coloca o plugin realmente parece que você tá tocando numa sala de concerto. É bem legal, assim, o reverb, né? A gente fala ambiência, é o reverb, a reverberação da sala. Tá bom? Tá chegando um monte de perguntas, eu não tô conseguindo ler todas aí. Alguém falou se eu tô usando o Logic Pro. Ah, eu uso o Logic Pro X, exatamente. É o problema que eu tô... É, eu acho... Isso. A Cristina tá perguntando, na verdade, Cristina, a gente falou no início que é só você mandar um e-mail pra academiajovenconsertante arroba gmail.com que lá a gente vai te passar as informações que estão sendo colocadas aqui, tá? Inclusive, ele vai mandar a lista das coisas e tal. Ela também tá perguntando... É, foi isso mesmo. Ela tá perguntando do Logic Pro, você acabou de responder, né? Isso. Eu uso o Logic Pro porque eu acho o programa mais fácil de editar, tá? Se for responder diretamente pra vocês, é o programa que eu gosto de editar, é muito simples. Se você errou alguma coisa e você quer voltar e corrigir só aquele trecho, você volta, grava por cima e pra editar é super fácil. É só você puxar o mouse, clicar numa setinha, você vai puxar aonde você quer colocar o take novo, né? E cortar onde você quer voltar pro take velho. É só puxar e arrastar. Ele já abre os dois, assim, é quase como se você selecionasse uma frase. Tá uma frase toda escrita aqui, aí você quer pegar essa parte da frase e essa daqui e você volta pro resto da sua frase anterior. E o legal é que, lógico, ele faz o crossfade sozinho, automático. Crossfade é o quê? É quando você corta alguma coisa, né? E a onda, existe a onda da música e as ondas, elas se juntam assim, elas passam umas pelas outras e fazem um negócio assim. Ou seja, fica imperceptível qualquer corte de gravação, qualquer coisa. É impressionante isso, mas é real. E tá todo mundo usando, gente. Bom, só pra vocês saberem que tá todo mundo usando esse tipo de ferramenta. Alguma pergunta mais sobre essa parte de áudio? Alguém quer fazer? Oi, Neto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tenho... Tudo certo. Eu tenho uma pergunta relacionada... Eu entendi a questão do celular, a gravação do vídeo no celular. Eu, geralmente, ele achata tudo, mesmo você usando um microfone externo. Mas no caso de gravação pra festival, que aí pede sem edição nenhuma, mas você acha que gravar o vídeo no celular e o áudio no gravador e linkar ali direitinho dá algum problema na questão de avaliação em festivais e tudo mais? Eu acho que não, Tiago, porque você não tá editando. Você não tá editando. Como é que você vai plugar um microfone no teu celular pra você gravar com qualidade? Entendeu? E fazer um vídeo ao mesmo tempo. Talvez seja possível, mas talvez não. Então, assim, se você não tá editando, se o festival fala não pode ter cortes, por exemplo, aqui na Fila Harmônica, candidatos que não tem condição de chegar ao Brasil pra fazer o concurso, esses candidatos podem enviar vídeo, mas tem que ser sem corte nenhum. É o vídeo do começo ao fim. Se a gente perceber qualquer corte, o candidato tá eliminado da prova diretamente. Entendeu? Então, assim, se você tá gravando junto, você coloca uma câmera pra te filmar e um telefone pra te gravar ou um microfone e um gravador, depois você vai se encair e vai mandar. Eu não vejo isso como uma edição, um trabalho de edição. A edição é você parar, é você corrigir alguma coisa, é você dar um tapinho, alguma afinação que não ficou legal, é você equalizar legal. Agora, se você tá gravando direto, cara, eu não vejo problema. É você tocando ao vivo, valendo, direto, entendeu? Eu acho que isso aí não é um problema, na minha opinião. Mesmo porque, pelo menos aqui na nossa orquestra, funciona assim, ninguém entra na orquestra por vídeo. Tá? Você pode mandar seu vídeo e ser maravilhoso, só que você vai chegar aqui e você vai ter que tocar no palco, valendo, vai passar por um probatório, e vai passar por um tempo de experiência. Entendeu? Os festivais tão pedindo muito vídeo, eu acho legal, porque dá pra ver, no vídeo você vê muita coisa, além de você ver se a pessoa toca bem ou não, né, você vê a personalidade, você vê o estilo, você vê a sonoridade, várias coisas. Então, assim, é, eu acho que é uma boa, porque como que a gente poderia viver de outro jeito, entendeu? Ou você ganha uma bolsa pra estudar fora, ou você vai, como é que você vai fazer, você vai fazer uma prova no festival fora do país, você participar de um festival e volta sem saber se você vai conseguir ou não, sem saber se você vai ter grana ou não pra isso, entendeu? Então, é tudo muito relativo. Eu acho que essas ferramentas são boas e a gente tem que saber usá-las. Tá? Obrigado. É bem importante a gente saber usar. E jogar limpo, é claro, né? Eu acho que dá pra perceber quando um áudio e um vídeo tá editado. Entendeu? E dá pra perceber quando uma pessoa gravou sem corte do começo ao fim, mas depois ela passou um equalizador, ela passou um negócio ali pra melhorar um som, um filtro. Gente, isso é o que as pessoas fazem no ao vivo. Isso é comum. A gente tem que entender. Não adianta ficar com aquela ideologia de que o som é isso, o som é aquilo. Então, volta nos anos 40, entendeu? Volta nos anos 60. Porque hoje em dia não é mais assim. As salas de concerto são diferentes. Hoje em dia você ter oportunidade e privilégio de sentar numa sala de concerto, uma sala de concerto, eu digo, não teatro. Porque a gente tem os teatros municipais, a gente tem os teatros de ópera e a gente tem as salas de concerto. Você sentar numa sala de concerto e viver uma experiência de ouvir uma orquestra sinfônica grande tocando numa sala de concerto, o impacto sonoro é gigante. E essa sala de concerto tem muita tecnologia. Como são as salas da Filarmônica de Belim, como é a sala Minas Gerais que a gente tem aqui hoje em Belo Horizonte, como é a sala São Paulo. Entendeu? É diferente de você sentar no Teatro Municipal de São Paulo e ouvir um concerto. Vai ser lindo, maravilhoso. Você entra lá e fala que teatro lindo, que coisa fantástica. Mas desculpa, o som não é igual ao som da sala São Paulo. Me perdoa. Não, é diferente. Inclusive, é pra nós, assim, sabe, eu sou mineira, moro agora em São Paulo, mas vivi, trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro e tem minha conexão com o Rio de Janeiro, vou continuar tendo. Quando eu escolhi fazer a Semana de Música de Câmara do Rio na Cidade das Artes, foi porque tem uma sala de música de câmera lá, que pouca gente conhece, que tem uma acústica incrível. a gente tem sempre investido na captação de som e de vídeo e daqui a um mês nós vamos lançar os vídeos que nós captamos ano passado. Eu deixei por conta disso mesmo, meio que pra comemorar um ano que a gente não teve a Semana de Música de Câmara. Mas o que acontece? Quem mora no Rio de Janeiro, o Tiago mora lá, né? Tem umas pessoas aqui, a Isabela também. Saiba o seguinte, a Cidade das Artes tem o melhor equipamento pra música de câmera do Brasil e provavelmente um dos melhores do mundo. E totalmente subutilizando. Em geral, quem está na direção da Cidade das Artes, várias pessoas que eu conheço que estiveram lá não sabem do tamanho daquilo, sabe? Dizem assim, fazem teatro ali, fazem... Tudo que você fizer ali vai ser maravilhoso. Mas ela é feita e pensada pra música de câmera. Nós trouxemos um grupo de música de câmera da Inglaterra, outro da Dinamarca. Todo mundo que vem fica encantado e impressionado, entendeu? Então, assim... E eu acho que a gente tem que ocupar mesmo esses lugares. E deixar bem clara a diferença, né? Como você deixou aí, a Sala Minas Gerais, a Sala São Paulo é diferente do teatro municipal, que é feito pra teatro, que é feito pra ópera, que é feito pra balé. Exatamente. Eu tive a oportunidade de tocar na Cidade das Artes na sala de câmara, até frisar isso, porque a sala de câmara realmente... Acho que foi a melhor sala de câmara que eu toquei na vida, assim, é impressionante. Já o teatro deles de orquestra é uma porcaria. É uma furada total. É porque eles não abriram as portas de trás. Tem umas portas que tem que abrir. Foi feito pra poder mexer de acordo com o tamanho da orquestra, mais ou menos o que tem na Sala São Paulo. E isso exigiria um outro investimento que eles não quiseram fazer. Só que além de que a Cidade das Artes, não sei se todo mundo aqui sabe, tem salas de ensaio absolutamente incríveis, assim, state of the art, assim, são feitas acusticamente preparadas pra você trabalhar. E hoje, elas... Acredito que com a eleição do... Enfim, com essa eleição a gente tenha uma outra direção ali, mas hoje está sendo totalmente subutilizado, inacreditável. É. Isso que a Simone está falando é muito importante, pessoal também, sabe por quê? Se a gente não fizer o público entender e o público conhecer, o público gostar de música de câmara, a gente vai usar essa sala pra quê? Quem que vai assistir a gente? Quem que vai? Qual vai ser? Se não tiver demanda, não tem nada. A gente não vai tocar lá nunca. Vai ficar subutilizado, como ela falou. E pra gente criar isso, a gente tem que usar o mercado digital, o marketing digital. Eu vejo vários músicos fantásticos do jazz, enfim, várias coisas, de várias frentes, metendo pau no mundo digital, no Instagram, no Spotify, no Deezer, nas plataformas todas. Porque eles querem voltar naquela coisa, ah, não sei o quê e tal, mas, gente, é uma ferramenta que a gente tem, que a gente tem que usar pro nosso bem, pra gente se comunicar com as pessoas e fazer as pessoas curtirem o nosso trabalho. Quanto mais a gente conseguir levar o nosso trabalho, direcionar o nosso trabalho pra isso, mais acesso as pessoas vão ter, a música de qualidade, e mais espaço a gente vai ter, mais trabalho a gente vai ter. a gente tem que parar de brigar por causa de estilo, de raça, de etnia, de sexo, de tanto de coisa, de gosto musical, de tudo isso. Porque, hoje em dia, as pessoas estão separando muito, né, a música não é só por gênero, não, mas é por raça, é por cor, é por etnia, é por sexo, é por várias coisas. As pessoas se identificam com aquilo e elas só ouvem aquilo. O outro se identifica com aquilo porque tem a ver com ele, tem a ver com o pensamento dele ou dela. A gente tem que abrir, gente, a música, a arte é muito mais do que isso, a arte abraça todo mundo, a arte tá aí pra todo mundo, pra geral, a gente tem que abrir a nossa cabeça e unir tudo isso, senão a gente vai ser engolido daqui a poucos anos pelo mercado fonográfico americano, mais uma vez. Não que eu tenha nada contra o mercado americano, que eu acho maravilhoso, fantástico e sensacional. Mas eles têm um interesse direto de entrar no nosso mercado mais uma vez com o que eles querem que a gente ouça. E a gente não tem que ter isso. É como o filtro do YouTube, é como o filtro do Instagram, é como o filtro do Netflix, você entra no Netflix, eles já de cara colocam lá o que eles querem que você assista, não é o que você quer assistir. Pra você assistir o que você quer, você tem que fazer uma busca, um direcionamento. O YouTube, mesma coisa. Eu entro no meu YouTube aqui sempre pra ligar um som ali, deixar rolando, sempre aparece um negócio sertanejo, de cara. Aparece uma coisa de sertanejo, alguma coisa infantil, entendeu? E eu não ouço sertanejo na minha casa. Eu já tive essa fase, quando eu era moleque, morava no interior, eu ouvia, mas eu não ouço mais música sertanejo. você ouve sim, o robozinho sabe. Brincando, tô brincando. É, o robozinho, eles estão vendo tudo, impressionante, assim, como a gente tá. Inclusive, falando dessa parte digital, de tecnologia e tudo, eu não sei se vocês sabem, mas, eu já tive a curiosidade de ler, que eu li inteiro, mas às vezes, eu sou tão noiado com algumas coisas. Um dia eu peguei e fui ler, quando eu tava baixando o aplicativo, aquele termo que eles colocam se você concorda ou não. E, assim, eu achei umas coisas bem absurdas, sabe? Porque, assim, a gente acaba concordando com tudo. Eles têm acesso à nossa câmera, às nossas fotos, ou seja, direto com isso, se a pessoa tem acesso à nossa câmera, em qualquer momento, o cara que tá administrando aquele aplicativo pode abrir a sua câmera. Né? O que é bem pesado, se a gente for pensar no mundo de hoje? Você pode estar sendo ouvido e filmado a qualquer momento. Enfim, chegou uma pergunta aí. É, não, ela tava comentando que o celular ouve o que a gente fala e tal, né? E é verdade, quer dizer, isso é um assunto, eu fico aqui, enlouquecida, porque agora faltam algumas semanas pra terminar a Academia Jovem Concertante Online e isso foi resultado dessa pandemia, que a gente jamais ia pensar em fazer algo dessa forma. E, nas próximas academias do ano que vem, que serão físicas também, eu não vou, eu não estou considerando não fazer online antes. Eu quero que a gente faça pelo menos um mês online antes de nos encontrarmos fisicamente. Mas tem alguns assuntos que a gente pode continuar elaborando, que é justamente essa preparação pro músico, para o posicionamento de branding, o marketing digital, como usar as plataformas pra se colocar e fazer renda também, transformar os nossos seguidores em clientes, em consumidores reais e transformar o nosso mundo em volta. Eu acho que esse é um assunto que a gente pode trazer e depois também, obviamente, um assunto mais aprofundado sobre o que você falou hoje, você começou a falar, eu, sinceramente, a primeira coisa que me vinha à cabeça é quanto custaria um set mínimo, porque eu sou muito assim, eu sou muito da matemática, então, assim, quanto custaria pra um set mínimo pra um jovem músico da Academia Jovem Concertante ou outros, enfim, que estão assistindo a nós aí, pra ter esse pequeno estúdio em casa, uma forma de transformar o que ele faz em algo digitalmente comercial, né? Que as pessoas olham e falam assim, isso aqui tá bem feito. Isso é importante, até mesmo pra gente saber como é que cada um pode, dentro da sua realidade, fazer um fundo, se organizar financeiramente pra ter isso. Da mesma forma como se organiza financeiramente, recentemente a Ruth falou sobre a questão de acordamento, que você tem que sempre trocar e tal. Então, assim, da mesma forma como um pianista não pode deixar de ter um bom afinador sempre vendo o seu instrumento, isso tem que estar no orçamento do pianista, isso tem que, assim, as cordas têm que estar no orçamento do músico, sabe? Então, assim, a gente tem algo que faz dinheiro. A música faz dinheiro. Exatamente. Isso também é muito importante, você colocar isso na sua cabeça, sabe? O mundo passa o tempo todo dizendo pra gente que não, que é a cigarra e a formiga, que a cigarra tava cantando, tocando violão, enquanto a formiga trabalhava. E isso é impressionante, isso fica, é uma coisa que fica na cabeça das pessoas e você não pode deixar isso entrar na sua cabeça, tá? Você que é músico. A gente tem muita coisa pra falar, achei interessantíssimo, você vai deixar depois pra nós esse material escrito, essas possibilidades. Se você puder, se você puder colocar... Eu achei aqui, Simone, até pra mostrar pra vocês rapidinho, eu achei alguns outros microfones mais baratos, tá, pessoal? Olha... Já tá, pelo menos pra mim, tá ficando meio blurry. Acho que travou aí, Neto. Acho que ele travou, né? Vocês estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Digita no Google microfone USB para celular. Tá? E vão aparecer várias opções. Se alguém for comprar e quiser me mandar antes pra eu ver as especificações, pode mandar, que eu dou uma olhadinha e falo. Mais uma coisinha, só rapidinho, Simone, acho que não sei se tá na hora, mas mais uma coisa super importante. coloque um tapete no chão, gente, onde vocês forem gravar. Contra a baixista, se tem o banco, o banco faz barulho, tá? Esse barulho pega na gravação. Tenta gravar, vai na casa de alguém, da avó, do tio, ou no teatrinho, em qualquer lugar, onde tem uma janela que fecha e que não entra som externo. Se tem aqueles furinhos na janela, se tem ar passando, entra som. Onde passar, passa som. Tá? Então lembrar do tapete, coloca o tapete pra não ter barulho. Você vai estar pisando ali no chão, senão fica barulho de sapato. Tudo suja a gravação. Qualquer barulhinho de nada suja a gravação. Então é importante a gente estar com tudo limpo. Essa sala que eu tenho aqui, eu já usei ela pra gravar quando eu me mudei pra essa casa e era um quarto aqui antes. E eu já gravei muito nela sem ter o carpete no chão que eu tenho aqui e sem ter essas coisas do lado. O nível de qualidade da gravação mudou muito. É chocante a diferença. É realmente chocante. Então vale a pena vocês pensarem nisso tudo, gente. E também uma coisa legal que vocês podem ver com a Simone aí, que a Simone faz muito bem, é as postagens dela. A gente tem que saber como postar as nossas coisas e a Simone faz isso muito bem. É sempre legal o jeito que ela se comunica com o público. Eu acho muito bacana porque a Simone consegue trazer o público pra perto dela. A gente acaba vendo ali um pouco da rotina, do dia a dia, do que ela faz, das convicções, dos pensamentos, de como ela pensa. Dá pra ver que ela é uma pessoa organizada, que tem uma rotina e que sabe o que ela vai fazer hoje, amanhã, e semana que vem. Isso é bacana. Se você quer produzir conteúdo durante seis meses, marque o que você vai fazer semana a semana. saiba o horário de postar, como postar, as hashtags que você coloca. Tem uma coisa, se você tem menos de cinco mil seguidores, não vale a pena colocar mais do que cinco hashtags também. Isso é uma dica, assim, sabe? Então, não coloque muito porque o seu vai acabar não entrando. A não ser que você veja que seu vídeo em 30 minutos já tem mais de 30 comentários, porque seu vídeo está indo muito bem. Aí você pode até lá editar e colocar mais e aí vai bombar. Entendeu? Mas é importante isso. Se você for patrocinar o seu vídeo do Instagram, patrocina pelo Facebook, galera. Nunca pelo Instagram porque é mais caro e você não direciona tão bem quanto no Facebook. É isso aí. Perdão. Perdão. Isso aí é um assunto realmente que a gente precisa fazer um outro encontro. Estou achando até que eu vou usar o meu encontro para falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma enquete para a turma da semana da academia ver o que eles acham mais relevante. Vou colocar alguns assuntos porque eu tenho mais um encontro para fazer e eu não quero desperdiçar. Eu acho que esse assunto é muito importante. É importante, minha Simone, porque a gente está... Eu vou citar um colega da Filarmônica. Não sei se todos conhecem. Eu sei que tem gente que conhece, mas é um grande amigo. Ele chegou junto comigo na Filarmônica em 2010 e ele despontou como violinista no Brasil durante a quarentena. E hoje, por exemplo, não só eu como vários outros colegas daqui de Minas, de São Paulo, do Rio, eu acho que considero ele um dos maiores violinistas do Brasil. Que a gente tem, na minha opinião, talvez a maior referência de violino, um dos caras que eu mais curto é o Daniel. Realmente, o Daniel é uma coisa assim, fora da casinha. E a pessoa, o ser dele também é uma coisa assim, sem condição. é um amor. O Felipe é um cara que eu admiro demais. O Cláudio que tocava no Osésio, mas o Cláudio tá regendo, enfim. E tem esse jovem que não é tão jovem mais, mas que despontou como violinista na quarentena porque ele produziu o conteúdo, ele estudou violino pra caramba, tá estudando muito, que é o Rodrigo de Oliveira. Vocês podem procurar o trabalho do Rodriguinho e vocês vão ver como ele tá se produzindo também. O Rodriguinho veio aqui em casa, a gente falou de gravação, de microfone, de estúdio, de uma série de coisas e o Rodrigo tá se produzindo muito bem. Dê uma olhada no trabalho dele que vocês vão gostar. E a Simone, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter é a Simone que tem um Instagram maravilhoso. É bonito de ver todo o trabalho que a Simone tem feito e como ela posta. A Simone sabe fazer isso bem. Eu acho legal você ensinar a gente isso aí, Simone. É, eu acho, a pergunta foi, obrigada, a pergunta foi quem gravou o Piazzolla. Eu já tô seguindo ele, já sei quem é, assim, tô sempre ligada. Foi, o Rodriguinho, ele, o Rodriguinho gravou Eu comecei a seguir ele antes dele me seguir. É, né? É. Então. Mas aquilo é muito trabalho. Ele tá, eu estive com ele ontem, ele veio aqui em casa ontem, ele tá estudando violino o dia inteiro e ele tá aproveitando que ele tá fazendo isso e aprendeu a se gravar, a se filmar e se produzir. E aí você pode ver que é um vídeo por semana do Rodriguinho na internet. Ou seja, com isso ele se colocou no mercado. Né? O Brasil inteiro tá vendo ele tocar hoje. É, não, é importante. Gente, acho que a gente vai ter que terminar por aqui. Foi uma aula, um encontro maravilhoso, passou super rápido, sou meio de 15 já. Acho que eu vou ter que estabelecer que essa aula dura uma hora e meia. Porque esse negócio de uma hora é muito ruim, porque até aquecer, né? Eu quero saber se tem mais algumas perguntas aí, gente. Eu vi que algumas pessoas, é... Deixa eu ver o que alguém falou. É, já falou. O Ida Alfonso falou. E eu queria agradecer demais o Neto por dividir com a gente esse conhecimento. E a gente vai voltar mais nesse assunto, porque eu sei que muita gente fica com mixed feelings, né? A gente fica com o sentimento misturado, dizer, poxa, mas no músico, na verdade, a gente precisa do público, a gente precisa estar junto. Mas é esse momento disruptivo que a gente tem que saber como se orientar. E também não é se orientando de qualquer jeito, né? Eu acho que trazendo... Quando você fala do meu conteúdo, na verdade, o que eu tento trazer é a vida de uma musicista, no meu caso, uma pianista, pra todo mundo ver como é, né? E as minhas convicções. É importante colocar as convicções. E eu acho importante também que me guia muito e me ajuda. É uma agenda positiva. É uma agenda construtiva. A música, né? Assim, ficar falando de coisas que vai polemizar, que vai... Eu acho bobagem. Eu acho que... Acho que vai gastar tempo e energia à toa, né? Porque o tempo é curto, a energia é curta, a juventude passa rápido e, enfim, tudo que a gente constrói na juventude vai nos dar de volta ali na frente. E a relação que você tem com o mundo, com o seu instrumento, com os seus pensamentos, com a sua postura na juventude é o que vai te guiar pro resto da vida. né? Então, o que eu quero é passar sempre isso pra turma aqui e eu sei que eles também já sabem muita coisa que eu não sei porque a vida é assim, alguém tá falando. Eu tô me agradecendo. Eu queria agradecer também Wesley, você sempre muito presente, sempre é o primeiro, tá todo mundo, a turminha toda tava aí. Obrigada pelas contribuições. Mari também, gente, tá sendo assim uma maravilha. A gente também fala pras pessoas pra levarem, pra compartilharem essas coisas, né? Pra seguir a página. É importante, gente, sigam a página, né? Do Brasil Classical e acompanhem o trabalho, indiquem pros seus amigos. Não custa nada indicar pras pessoas porque quanto mais acesso tiver, quanto mais a gente fomentar isso, mais festival vai ter. Se Deus quiser, ano que vem vai ter o potencial, né, Simone? Vai ter, sim. É importante, gente, divulguem isso também porque olha que bonito, sabe? A gente, no meio de uma pandemia, vocês estarem recebendo informações de grandes mestres e recebendo pra isso também. É? Um monte de festival por aí, mas tipo, que paga pra você estudar, hoje em dia é raro. Então, assim, parabéns pra Simone que luta com muito amor e com determinação pra fazer um negócio tão bonito como esse. Que além de ter conhecimento é ajudar os alunos a ter uma gratificação por isso e receber alguma coisa que ajuda a comprar corte, qualquer coisa que seja. É um dinheirinho que entra pra quem às vezes tá sem nada. É, não, muito bom. E, assim, eu quero agradecer demais a CELTAU Cultural e a Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, que é uma lei que começou em 92 e vira e mexe querem acabar com ela, mas não conseguem, graças a Deus. obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo que tá me desejando aí. Nós somos uma equipe e eu queria pedir, encorajar vocês que estão assistindo e quem vai assistir depois pelo YouTube e quem é da academia, a seguir também o ITAU Cultural e mandar um inbox pra eles, vocês que estão participando da Academia Jovem Concertante, dizendo o que vocês estão gostando da academia. Eu acho importante porque isso alimenta a continuação do patrocínio, né? Tá bom? Gente, muito obrigada e um bom dia pra vocês, gratidão e tudo demais, viu? Eu sempre saio inspirada desses encontros. Maravilha, Simone. Obrigado. Qualquer dúvida, me escrevam, tá, gente? Tô aqui à disposição. Isso. Obrigada, obrigada a todo mundo, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.